Vem na vontade com vontade, sei que gosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto da... Vem, vem, dê um tiro certo com você mamãe Deixa que eu possa acontecer Tem que cheirar assim pra me acompanhar Pra chegar, então vem, vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Tem que cheirar assim pra me acompanhar Pra chegar, pra te dar Domina, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar, cara, volta pro cima Não vou parar até te ver pirando Vem na vontade com vontade, sei que gosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto da... Vem, vem, dê um tiro certo com você mamãe Solo descarado Vai numa rochinha Sorte tsunami, sorte tsunami Falou de onde está tudo estourado Vem, 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 dê um tiro certo com você mamãe Deixa que eu possa acontecer Deixa que eu possa acontecer Tem que cheirar assim pra me acompanhar Pra chegar, então vem, vem Não sou de fazer muita pressão Não sou de fazer muita pressão mamãe Mas não vou ficar na tua mão Tem que cheirar assim pra me acompanhar Pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar, cara, volta pro cima Não vou parar até te ver pirando Vem na vontade com vontade, sei que gosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto da... Ah, 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 ah Vem na vontade, com vontade, você encosta em mim Eu já quero e você sabia, eu gostava Só o descarado, big Joe Sete o tsunami, sete o tsunami Uma rocha, uma rochinha, mamãe, uma rochinha Sete o tsunami, sede o tsunami Estourado Alachê, papá